Um homem ficou com a perna presa enquanto trabalhava movimentando uma máquina de moer capim em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. O acidente foi registrado na tarde de quinta-feira e duas viaturas do Posto Avançado dos Bombeiros Militares foram acionados para atender a ocorrência na área rural da cidade, na comunidade de Vargem Alegre. Segundo a guarnição, equipe encontrou o homem com a perna direita presa à máquina, queixando-se de muita dor. Os bombeiros, juntamente com funcionários da fazenda onde a vítima estava trabalhando, desmontaram parte do equipamento e, com uso de desencarcerador, liberaram a parte do membro ainda presa. Tendo em vista a gravidade do ferimento, o helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar Arcanjo 4 foi acionado e pousou bem próximo ao local. A vítima foi assistida pelos bombeiros e pela equipe da ambulância até a chegada da aeronave. No Arcanjo 04, a vítima foi estabilizada e transportada até o Hospital Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. A identidade e estado de saúde do homem não foram divulgados.